Meu Deus, pega ele de lado, pega ele de lado, pega ele de jeito meninão, pega ele, aí agora é só bater, agora é só bater Fala galera, aqui é o Vilheny hoje com mais um vídeo pra vocês e bem galera, no vídeo de hoje estamos aqui pra mais um vídeo da nossa série desafios do GTA V E cara, eu tô meio retardado, tô meio doente, sei lá o que que tá acontecendo comigo, eu tô meio bobo mano, então no link se eu fizer muita merda aí, por aí caralho Enfim, vamos aqui pro desafio de hoje que tá bem bacana, foi mandado aí pra mim pelo Instagram, o cara comentou lá no Instagram e eu vi cara Então se você não me segue no Instagram, já é o Merchan aí, é o Merchan Bom, o cara comentou assim, Vilheny faz um desafio bem louco que eu tive aqui e o esquema é o seguinte É, eu vou resumir porque eu não lembro como é que ele comentou, mas o desafio era mais ou menos o seguinte A gente vai pegar um jumbo e vai bater em outro jumbo no ar, tá ligado? É tipo um acidente aéreo, tipo batida de avião Eu acho que o nome do título desse vídeo vai ser batida de avião, eu acabei de inventar esse nome, eu gostei bastante Então agora você já sabe como eu invento o título do meu vídeo, é no meio do vídeo, entendeu? Então, dessa vez eu falei que eu inventei, porque eu falei, não sei, não sei, não tem motivo pra não falar Mas eu falei porque deu vontade Deu vontade? Não sei se deu vontade, mas eu falei, sei lá, não sei porque Bom, o esquema é a gente pro aeroporto, então, geralmente é no aeroporto que a gente vai encontrar no avião Na verdade é só no aeroporto que a gente acaba encontrando no avião, mas não tem problema Pode encontrar em outro lugar também, pode? Não, não pode, mas pode, no mundo real pode ser o que acontece Mas a gente tá no mundo real, não tá? Não pode encontrar, eu tô meio idiota Enfim, vamos aqui pro aeroporto, que é o único lugar que a gente encontra aviões Isso fez um pouco de sentido, tô meio perdido aqui falando também Porque a música tá alta, o fone tá muito alto e eu não sei Acho que eu tô gritando no microfone, vocês estão surdos Desculpem, é que eu tava ouvindo a música do jogo aqui que tá meio alta Bom, acabei de fazer uma aquisição aqui, acabei de comprar um pedaço do aeroporto pra mim Na verdade eu comprei um hangar só, mas não tem problema Então olha só, agora a gente tem que ir pegar um avião jumbo Ai, beleza, peguei legal a porra do avião Bom, depois de muito tempo, acabei de chegar no aeroporto aqui de novo Vamos pegar aqui o nosso avião, acho que esse avião aqui que dá pra pegar Eu nunca sei se é esse, se é o outro, se é esse aqui Acho que é esse aqui, ó, vamos ver perto da roda, aperta aqui Acho que não é esse aqui não, pega, ah, pegou, beleza Agora a gente só põe ele pra decolar E aí, depois que a gente decolar ele aqui, a gente tem que fazer os outros esquemas aqui, né? Olha só, tem um avião pousando ali Então a gente tem que pegar um avião decolando também de frente, tá ligado? Mas pra gente fazer isso, é um pouco complicado Não muito, mas eu espero que a gente não demore muito Peraí, peraí que eu tô decolando um avião aqui É um puta barulho chato o avião decolando Vou ter que abaixar ele, todos vão entender nada Mas enfim, eu vou decolar aqui e eu já volto Bom, beleza, agora que eu estabilizei aqui no ar Bom, a pista de decolagem de avião aqui do jogo é essa aqui Ele geralmente spawna quando a gente tá mais ou menos no meio da pista E a gente vê ele vindo do outro lado lá Como a gente vai fazer pra bater um avião de frente com outro? Eu também não sei A gente vai ter que pensar nisso agora, tá ligado? Porque, tipo, a gente vai ter que passar ele, sei lá Bater de frente com ele Eu acho que ele só mesmo a velocidade, tá ligado? Então vai ser um pouco complicado Eu vou esperar aqui ver se eu consigo achar um avião decolando Eu vou ter que ficar meio que rodeando aqui o aeroporto Até dar spaw de algum avião meio que decolando E beleza, eu acabei de bater no controle aqui, de raiva Eu comprei pilha nova, então não é a pilha Eu comprei hoje, fui no mercado comprar pilha nova Enfim, eu vou ficar aqui esperando até eu ver um avião decolando E eu volto pra vocês Galera, eu acho que tem um avião decolando ali Mas eu não sei ainda Eu tô olhando Ah, ele decolou, ele decolou, ele decolou, ele decolou A gente tem que ir atrás dele Vira pra cá Não! Não! Aê, voltou a normal Qual a minha doença, cara? Calma, ele vai bater no anel Ai, meu Deus Calma, calma, cadê o avião? Ali Ali, a gente vai bater nele Ai, meu Deus Pega ele de lado Pega ele de lado Pega ele de jeito, meninão Pega ele Aê, agora é só bater Agora é só bater Vai que vai dar certo Não, ele tá muito rápido Foi embora Volta a minha Eu acho que aquela empresa ali é melhor que a minha empresa Porque o avião deles tá mais rápido Só tá distanciando Calma, a gente vai buscar A gente vai buscar, cara A gente tem que ir buscar aquele avião Ó, vamos atrás dele Já já a gente vai conseguir chegar atrás dele E aí quando a gente estiver chegando perto Eu volto pra vocês Eu garanto Então se a gente chegar muito longe Vamos ver Vamos ver Vamos ver se a gente consegue chegar perto Vamos Mano, aquele avião tá cada vez mais longe Eu acho que a gente não vai conseguir chegar nele Eu tô aqui mó cota E a gente não Acho que a gente não se aproximou Acho que ele só se distanciou só E tá se distanciando cada vez mais E acho que a gente não vai conseguir chegar nele Será que a gente for mais alto? Será que quem tá mais alto voa mais rápido? Vamos ver isso agora Vamos fazer o teste aqui Já volto Ai, meu avião quebrou Que isso? Ó Malfragou o avião Oxi O que aconteceu? Beleza, montei o plano B aqui Eu vou pegar o jato agora A gente vai vir aqui até o aeroporto E eu vou parar o jato ali E esperar o avião decolar Quando tiver o avião decolando A gente vai atrás do jato nele E só com o jato no avião Já que a gente não consegue cansar ele Com o avião normal Vocês viram aí O problema é que eu tenho que comprar o aeroporto Com esse boneco aqui, né? Eu não tenho o aeroporto com esse boneco aqui Isso aí é um problema Que eu não tinha pensado Verdade Bom, vamos esperar fugir da polícia Que eu já volto Beleza, galera Tem um avião decolando aqui Olha só Esse avião aqui que tá decolando Eu vou manter o foco nele aqui Pra vocês verem Olha só A gente vai pegar ele, beleza? Aquele avião que tá ali Peraí, peraí Beleza Vamos colocar aqui Colar atrás dele Beleza A gente vai atrás desse avião aqui Esse é o avião que tá decolando Então vamos colar nele Caralho, eu tô dirigindo muito o jato Não, não, não Então vamos colar nele E a gente vai fazer um acidente aérea Agora, agora Com o jato Enfim, vamos atrás dele Já vamos passar ele aqui E a gente vai meio que rodar no ar Na frente dele Pra pegar ele Beleza Então vamos Bom, galera Tô aqui em cima dele já Agora a gente Como é que a gente faz o acidente aérea Eu não sei se a gente vai conseguir Tipo, descer Tá ligado? Porque se a gente descer Eu acho que ele pega a gente Peraí, cadê ele? Ali Tá ali Então vamos subir aqui Peraí Imboca Acerta ele Acerta ele Meu Deus O que aconteceu aqui? Meu Deus Mano, a gente passou arrasgando Imagina Imagina esse piloto Você seria o piloto desse avião, cara Você via um jato Passando assim Embaixo de você Calma aí Calma aí Vamos acertar ele aqui A gente tem que fazer esse esquema aí A gente tem que pegar ele por baixo Aqui A gente vem De baixo pra cima E dá no meio Dá no meio Vai No meio Dá no meio Dá no meio Ó o barulho Ó o barulho O que será que acontece Se eu coloco O pai lá no jogo Que porra é essa? Ai que nerd Mas é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui galera Tchau Tchau Deixa o seu like Me siga no Instagram Twitter Essas coisas aí É nóis Valeu Falou Fui galera Tchau 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 Tchau